Dana do Recife, naquele pique, e aê trovão no beat, estourou Ficamos uma vez, eu não consigo esquecer, mandei a mensagem, tô querendo o TBT É a 01, por isso não resisti, sentando na piroca como ela nunca vi Eu tô apaixonado, nessa danada, isso aconteceu quando eu vi ela pelada Eu beijava ela, ela ia me beijando, enquanto eu empurrava meu nome ela ia gritando E eu vou tacando, da cana eu vou tacando, enquanto eu empurrava meu nome ela ia gritando Senta, senta vai danada, eu tô apaixonado, na tua sentada Senta, senta vai danada, eu tô apaixonado, na tua sentada Eu tô apaixonado, nessa danada, isso aconteceu quando eu vi ela pelada Trovão no beat, só rachada, peso não, a tonelada Ficamos uma vez, eu não consigo esquecer, mandei a mensagem, tô querendo o TBT É a 01, por isso não resisti, sentando na piroca como ela nunca vi Eu tô apaixonado, nessa danada, isso aconteceu quando eu vi ela pelada Eu beijava ela, ela ia me beijando, enquanto eu empurrava meu nome ela ia gritando E eu vou tacando, da cana eu vou tacando, enquanto eu empurrava meu nome ela ia gritando Senta, senta vai danada, eu tô apaixonado, na tua sentada Senta, senta vai danada, eu tô apaixonado, na tua sentada Eu tô apaixonado, nessa danada, isso aconteceu quando eu vi ela pelada Trovão no beat, só rachada, peso não, a tonelada Eu tô apaixonado, nessa danada, eu tô apaixonado, 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 eu